Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui E hoje é quinta-feira, mais um dia de vídeo para vocês Mas antes de eu falar qual será o vídeo de hoje, vamos para o de sempre Deixa o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo De segunda a sábado, sempre na parte da manhã E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram Arroba Cine Derek, lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também E hoje é dia daquele quadro que nós todos amamos, hoje é dia de... É, isso mesmo, que filme ruim é esse? E eu tinha colocado em votação nos stories do Instagram entre Pânico na Floresta 3 e Noite do Terror E dessa vez eu me enganei, achei que Pânico na Floresta iria vencer Mas Noite do Terror venceu de lavada, foram 19 votos para ele Contra apenas dois de Pânico na Floresta 3, graças a Deus, obrigado galera Dessa vez vocês foram perfeitos na votação E eu vou trazer para vocês então, que filme ruim é esse? Com Noite do Terror Lembrando, para quem não conhece o quadro, tem spoiler ao qual eu conto as cenas do que acontece no filme E claro, dando aquela modificadinha nas falas, em algumas coisinhas para ficar mais interessante Porque se for falar sério aqui, meu Deus do céu Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos começar esse quadro que é o melhor quadro aqui do canal Bom, tudo começa com alguns delinquentes dentro de um ônibus indo fazer uma... Castigados ali, eles vão ser castigados, então eles vão pegar o busão Para ter que ir até uma casa ali, uma casa a qual eles terão que limpar essa casa todinha Então, eles entram dentro desse ônibus aí e vão levar todos aqueles delinquentes maconheiros Sabe, aqueles craqueiros, farinheiros Nossa, só gente de boa índole, gente safada puta assim, safado Nossa senhora, só uma galera legal Bom, chegando lá, eles já começam a limpar E um cara lá tem que limpar um banheiro sujo O problema é que parece que ele está limpando esse banheiro sujo com água suja É isso mesmo? Porque, meu Deus do céu Se você olhar aí, esse pano está nojento pra caramba Então, vai limpar o quê? Você vai limpar algo com uma coisa limpa? Não, nesse filme não Vamos limpar o que está sujo com algo que já está sujo Mas, tudo bem Mas isso aí, não é menos menores do caso Pois dentro dessa casa tem um terrível assassino que morava lá Já vou chegar na parte das mortes Já só dá uma aguentadinha aí, porque temos que falar aí do filme Bom, depois dessa limpeza de água suja Vamos logo pra uma cena, porque filme de terror ruim tem que ter isso Que é uma cena de uma mulher tomando banho E claro, tem que mostrar a bunda da mulher É, porque esse filme de terror ruim com assassino Não mostrar a bunda de mulher não é filme de terror Então, troca pra essa cena aleatória dela tomando banho Que não leva o filme a nada Só tem que mostrar uma mulher mostrando o corpo tomando banho Porque, quem sabe assim o filme melhora, entre aspas Mas não melhora não, porque parece uma bunda de ameixa chupada Que, meu Deus do céu Bom, depois dessa bunda aleatória Vamos logo pra uma cena em que o cara está com um amigo lá dele Andando nos corredores pra terminar a limpeza Quando o assassino aparece Um cara alto, gigante Pega ele, começa a arrastar ele pela perna, assim, pela casa Ele pede socorro O amigo, de vez a ajudar, fica olhando com cara de idiota E sai correndo e foge Nisso o assassino mata esse cara Tenta levar ele pro elevador Mas trava a perna do cara na porta do elevador É, o assassino é burro Não sabe que elevador Se alguma coisa está parada na frente O elevador abre a porta de novo Então ficou lá umas horinhas lá Abrindo e fechando Abrindo e fechando Até que o assassino Lembrou que tem que tirar a perna do cara que lhe matou Então ele tira a perna do cara que lhe matou Aí vamos para outra cena de morte Ao qual está uma mulher dentro desse mesmo elevador Ao qual o cara morreu Engraçado que estava sujo e cheio de sangue A mulher entrou, o sangue havia sumido Acho que o assassino é mais limpo do que as pessoas que foram limpar lá dentro Pois estava sem sangue nenhum Mas tinha moscas, isso mesmo Aí você pensa, a mulher vai ser morta por moscas? Não, ia ser melhor se fosse O assassino logo aparece novamente Pega a mulher pelo pescoço Que o assassino é o T-Roc da vida Levanta ela pelo pescoço Joga ela em cima do elevador Acaba matando ela ali E ela cai E o assassino novamente Meu Deus do céu Que assassino burro Dessa vez ele deixa a mão da mulher Travando a porta do elevador Puta que me pariu Que cara burro Ele não aprendeu isso com o cara E faz com a mulher igual Nossa, isso me deixou super estressado Que cara nojento Assassino burro do cacete Além de parecer o T-Roc levantar uma mulher Desse jeito como se fosse um boneco de pano Bom Depois da mulher levantada Vamos para uma cena aleatória Desses jovens delinquentes Porque delinquente tem que fazer merda Então o que eles vão fazer? Eles vão para um bar que eles tem na casa Engraçado que o bar está cheio de bebida lá Vencida Desde a década de que a minha avó Jogava futebol Que o Pelé namorava a Xuxa Sabe? Aquelas bebidas bem velhas Eles bebem e começam a usar o que? Drogas Isso Porque marginal Noia tem que usar droga Porque se não for marginal Nem noia Não usa droga Então eles usam uma droguinha ali Uma cena também que não tem nexo Mas tinha que estar aqui Porque tinha que estar aqui Eu escolhi por essa cena aqui O problema é meu E essa cena do bar Tinha que estar aqui Bom Depois dessa cena do bar O que o filme de terror ruim tem que ter? Para o filme ficar melhor Tem que ter uma cena aleatória de sexo Isso mesmo Aí tem o casal ali Transando no meio da casa ali Não vou mostrar essa cena toda Porque pro YouTube não boicotar o vídeo Por essas cenas de nudez aí Então tem uma cena de sexo aleatória Porque todo filme de terror ruim Tem que ter cena de sexo aleatória Então beleza Depois Desse sexo aleatório O assassino aparece novamente Para matar todo mundo Mas dessa vez o assassino Toma uma coça do cara O cara pega um pedaço de pau Dá um assassino Enfia na perna do assassino O assassino grita de dor É uma correria danada E começa a tocar a música do Scooby Scooby Doo O N.R.U. E mano Que cena foda Nossa Tocou Scooby Doo Já arrepiou tudo Nossa Que cena muito foda Então depois o assassino Apanhar Quem aparece? A mãe do assassino Isso mesmo Nossa senhora Que clichê do cacete O assassino tinha uma mamãe Lógico Ele não nasceu De uma filha de chocadeira Então A mãe dele aparece E fala que tem que matar Esses adolescentes impuros Perversos Que só pensam em sexo E drogas E nisso aí A mãe estava certa Porque eram delinquentes Que só pensavam em sexo E drogas Então nesse lado aí A mãe não estava certa Mas o assassino Acaba ficando revoltado Com a mãe dele E nossa Essa cena dessa morte aí É algo simplesmente Que merecia um Oscar Não sei como esse filme Na época Do seu lançamento Não concorreu ao Oscar De melhor assassinato Num filme de terror Ele pega a mãe dele Ataca a mãe dele longe E ela enfim Com o olho num ferro E morre Sim Matou a mamãe Nossa senhora Matou a mãe dele Que sacanagem Isso aí é prisão perpétua Na hora Porque lá nos Estados Unidos Se fosse no Brasil Ia ficar uma semana preso E depois ia ser solto Mas como era lá Ia ser prisão perpétua Mas não tinha polícia Esse é o problema Nossa Todo filme de terror Não tem polícia A polícia nesses dias Tá todo mundo de folga Mas tudo bem Depois de ele matar A própria mãe É Ele senta num lugar lá Com uma garota ali No colo Quando chega outra garota Com uma arma Mas de vez A desgraçada Pegar essa arma E atirar de longe E dar três pipoco nele Ela chega perto Do assassino com a arma O assassino olha Pega ela pelo pescoço Pega outra pelo pescoço E fala Eu sou o T-Rock Novamente E levanta as duas Pelo pescoço Assim Nossa Como o cara é forte Que assassino musculoso Levantou as duas meninas Como se fossem também Duas bonecas de pano Então levanta Aí você pensa Vai matar as duas garotas Porque elas são putas Delinquentes Mas não Chega o cara lá E salva as garotas Sim Salva as garotas E eles saem correndo Sim Eles saem correndo lá Num modo frenético Sem olhar nem pra trás E o assassino começa A perseguir eles e tal Uma ocorreria lascada Eita Que filme bom do cara Nossa senhora Ai que nojo Bom Vamos continuar aqui Depois dele Dele sair correndo Temos a parte ali Que o assassino Encontra eles Ai o assassino Encontra eles Ai você fala Vai dar merda O assassino vai matar Todo mundo Porra nenhuma O assassino apanha de novo Ele toma uma burduada Do cara Ai a menina Pega uma cadeira O cara pega essa cadeira Tá com o assassino O assassino cai na janela E morreu Não Não morreu Porque o assassino é esperto O assassino conseguiu se debruçar Num buraco ali E quando a menina foi olhar assim Pra olhar cadê o assassino O assassino puxa ela E começa a puxar E o cara começa a bater no assassino O assassino não morre Ai a garota fica nervosa Pega o pedaço de ferro Enfinca no olho do assassino Assim ó Aí fica assim O assassino dá um berro De um grito ensurdecedor E temos também outra cena Que merecia estar também Concorrendo ao Oscar De melhor cena Ele começa a cair lá de cima Nossa Numa cena em 3D Nossa E o pior de tudo Que o filme não era em 3D Em nada Mas a cena final dele caindo Tinha que ser em 3D Então fica horas Ele vai caindo Ele vai caindo Ele vai caindo E é 3D aqui 3D ali Ele cai Ele cai E morre Pra compensar o 3D Mostra o coraçãozinho dele Explodindo Assim o assassino morre E os 3 delinquentes juvenis Vão embora Para fazer mais sexo Usarem mais drogas E beber mais E assim que termina o filme Noite do terror No quadro Que filme ruim é esse? Então galera Do CineDerek Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Amanhã sexta-feira Estou de volta para vocês Com mais conteúdo Beijão no coração Fique com Deus E tchau